E o técnico Carlo Ancelotti, que era certo para comandar a seleção brasileira, não vem mais para o Brasil. O anúncio feito pelo Real Madrid na manhã de hoje pegou muita gente de surpresa. O nome era dado como certo pelo agora ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que afirmou diversas vezes publicamente que o italiano seria o técnico da seleção para o próximo ciclo. Como foi deposto do cargo, a entidade máxima do nosso futebol segue sem um presidente efetivo e sem poder tomar decisões. Desde a saída de Tite, em janeiro deste ano, a CBF demorou alguns meses até escolher Fernando Diniz como treinador interino da seleção brasileira. A ideia da entidade máxima do nosso futebol era de ter Diniz até o meio do ano que vem. A partir daí, Ancelotti assumiria para o próximo ciclo. Só que, como o italiano renovou o seu vínculo com o Real Madrid até 2026, isso não vai mais acontecer. Algumas situações são cogitadas a partir de agora. A primeira delas é a efetivação de Fernando Diniz. Só que, para isso acontecer, precisaria haver um novo acordo com o Fluminense. Algo que não parece muito provável para o momento. Outra possibilidade é manter Diniz até o meio do próximo ano e aí sim contratar um novo comandante. O nome do português José Mourinho voltou a ser especulado, mas não há nada de concreto. Mas antes de encontrar um novo técnico, a CBF precisa resolver suas próprias pendências.